É HORA DE FAZER A DIFERENÇA! O GARGULA DE PEDRA OPA, TEM UM BLIZ AQUI GALHO GALHO Ele pode ser usado tanto no mid Como no mago Como no suporte Como ele é um tanque Você não vai puxar não dele Espera ai, você não vai puxar não dele Fecha ele, fecha ele Mata, mata ele, mata ele, bora, bora, bora Pega, pega, ta desausto, morreu, morreu Já era, já era Ta bom, ta bom Blitz de smite né Inventaram esse meta ai Eu não vou citar nomes Mas, na moral mesmo Enfim Vamos lá, vamos tentar Vamos explicar as skills do galho Ele ta sozinho, vou exercer Vai pegar o seu As skills do galho, a passiva do galho Quando ele brilha Tem que brilhar um instante agora Epa, pera ai calma Vem, 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 vem Bata deles, dá dano deles Pronto, ta bom A passiva do galho, toda vez que ele vai dar uns De 5 e 5 segundos Ele dá um socão Que dá dano em área A primeira skill do galho É esse furacão aqui ó Esse furacão Que dá muito dano a esse furacão Principalmente se ele tiver AP A segunda skill do galho Ele tem Tem a passiva Que é essa barrinha branca Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 recorre, recorre Recorre, recorre Vixe, eu vou morrer Ah velho, ta, ta Ta bom Vacilei aqui, mas vamos lá A segunda skill do galho Ele tem essa barrinha vermelha Embaixo dele Que com qualquer skill Qualquer dano que ele sofrer Essa barrinha sai E ele ganha um escudo E anula um pouco de dano Da trajetória da skill Que foi em cima dele E quando a vez que você usa ela Se você segurar Ele aumenta uma área E dá taut Nos inimigos Como se fosse chamar pra briga A terceira skill do galho Ele dá o impulso pra trás E vai pra frente Se pegar no inimigo Ele dá um knock-up Então faz o inimigo subir um pouquinho E o ultimate do galho Ele luta de um aliado Cria uma área Nessa área Se tiver os inimigos dentro Quando ele aterrissar Ele levanta todos os inimigos Que tiver dentro da área Aqui vamos aqui Temos um Ezela E um Adixi O objetivo desse jogo Suporte Você tem que ter Na sua cabeça Na rota Você tem que proteger o ADC Não importa Você tem que morrer por ele Porque ele vai carregar a partida Se ele for um bom ADC Se ele for um bom ADC Ele vai carregar a partida E você tem que Proteger ele De todas as formas Tem que dar pio né Vamos aqui O objetivo é proteger Ela já tem a placa gargolítica Pegar esse Ez Tem que anular esse Ez Vou ficar junto Vou grudar nessa Adixi Pra alguém matar ela Se for preciso Vou até me matar Mas ela tem que ficar forte Dragão vai nascer Primeiro dragão Vou bater o Ez aqui Vamos meu filho Limpe isso ai Limpe isso ai Tem que botar o ar de lá Véi Vamo 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 Puxa 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 ali Bate dentro Bate nos mid Deixa eu botar o ar daqui Quando eles fizerem né Papocar o negócio ali Pra ver o Tá tem visão Tem que se ligar Porque eles tem dois smites né Tem o smite do Blitz E o smite do Lissi Aí pra fazer o objetivo Tem que matar um dos dois Ou os dois Tudo de ult Tudo de ult É só ficar tranquilo agora Opa Sai dai meu filho Sai dai Não faça a docuja não Olha esse ali Vai 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 Vamo vamo Bora 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 Tira os dois tira os dois Bata aqui Dê dano Isso boa 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 Vai vai faze o dragão Vai faze o dragão Vai faze o dragão Eu vou pro chão Tá 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 Faze o dragão Faze o dragão Vai já Já tirei os dois Os dois que tem smite Saíram né Agora é só fazer esse dragão aí Esse dragão é free Deixa eu ficar aqui Porque se eles virem Se eles virem é só tirar Sai daqui Lissi Não vai vir não Sai fora Não tá não Tá bom Já foi o dragão Sai Lissi Por que vai ficar velho Tá mas tá bom Mas matou ele sim Tá valendo Limpa aqui Limpa logo pra bater na torre Bora 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 Pra dar o dano na torre Aliado eliminado Chegou ele já Tá tá Deixa eu pegar mais Pegar o O pitoral ali Pra dar Dar retorno E cortar a cura dos caras Galho ele Ele é muito resistente Ele tá Eu acho ele muito forte velho Eu acho ele muito forte Mesmo com esse meta doge aí Que tá Mas eu acho ele muito forte No mid principalmente Ele Ele é Descomunal Por causa do ultimate dele Você pode lutar no top Pode lutar no boot Aí ele Mago Ele tá muito dano também Ele dá Dá muito dano Mas muito dano mesmo Opa os caras Tô fazendo aqui o araguejo Deixa eu dar um dano aqui Puxou errado Tá Tá valendo Bora 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 Arauto Arauto Diggs fica safe meu filho Pelo amor de Deus Fica safe Não se mata não Fica safe aí Traga Já tenho o ult 10 segundos Pro meu ult Avisar eles aqui né Porque se eles Vão lutar pensando Que eu tenho o ult Vai ser complicado Pega essa rive Pega essa rive Vai 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 Você vai morrer na ult neles Boa boa Combo bonito Boa isso Aí Aí Mata todo mundo Vai 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 Mata Pronto Boa Double kill Aí sim Gostei Agora gostei Faz o arauto Faz o arauto Zed será que você mata o Sim Será que vai matar? Quebrar esse ward aqui Pra gente não ter visão Matou boa Aí O time tá dando certo Ó O time tá dando certo A diga que está lá de boa Ulti do Z Passando aqui Deixa eu comprar aquela Bermuda Não Vou fazer o coração congelado Tem que botar o coração congelado aqui nessa partida Porque o Z vai ficar forte né Mas primeiro bota uma resistência magia Por causa da Akali Akali é É É É Recua Recua daí Recua daí Vamos búfia Puxa 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 Aproveita puxa tudo Bora 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 Puxa que os cara tá lá Vamo 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 Tá mas ele tá aqui né Dai vai Dai vai ele Dai vai ele Dai vai ele Bora 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 búfia Mata ele Vai 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 Ai boa 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 Deixa ela fora Vixi Sai 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 Ai Ai Quase morro véi Ai tá bom Quase morro Você tem que se ligar Eu não sei tá morto ainda Não dá pra lutar Pra base Pra base Deixa eu lembrar você aqui A você que tá chegando agora no canal Seja bem-vindo Eu me chamo Lil Over Shadow Se você não for inscrito no canal Tem um botão escrito Tem um botão bem grande aí embaixo Vermelho Com o nome inscreva-se Se inscreva aí pra ajudar Pra me ajudar a bater a meta de 200 inscritos Ficaria muito grato Deixe seu gostei Deixe seu comentário Teste essa build aqui Opa Teste essa build aqui Teste essa build Depois você vem aqui no comentário E dizer E falar se empresta Se ele ficar Vai de novo Pega 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 Quase 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 Os caras vai fechar a gente Calma 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 Sai 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 Vigilus Não posso deixar ela morrer não. Vai, 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 eu vou morrer. Mas você tem que matar alguém, vai. Aí, burro, burro, fiquei na frente, tá bom, matou um. Será que você não mata o outro não? Mata não, volta, volta, sai, puxado. Aí, boa. Tá bom, tá bom. Tá boa. Ela tá ficando forte já. Vai, vai, vai. Pronto, mais um dragão pra gente. Vou fazer o coração, vou fazer o coração. Lembrando, eu vou deixar a build aí no canto da tela. Com certeza eu vou deixar a build aí com a Coraça do Defunto. Lembrando, é situacional. Você coloca a Coraça do Defunto se você quiser. Apesar que foi lefada. Eu preferi botar nessa partida aqui. Vou preferir botar o coração congelado por causa do EZ. Porque o EZ, viste, pera aqui. Por causa do EZ. Porque o EZ, ele bate rápido, né? E dá muito dano. Tô aqui, tô tancando, tô tancando. Vamo, 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 vamo. Mata, mata o build. Tô tancando, vai, vai, vai. Tô tancando a torre. Calma. Vai, vai, tô tancando. Boa, boa. Tá bom. Não, sai daí. Sai, 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 sai. Tá dando merda. Tá, tá, tá. Sai, 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 sai. Deixa eu pegar aqui as frutinhas. Sai, calma. Mata, 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 mata. Boa, porra. Enquanto eles tão me focando, a Dix tá só fria. Olha. Tô criando um monstro. Tô criando um monstro. Olha. Vixe, meu Deus do Jesus Christ. Que belo ult. Que ult bem executado. Ult bem executado do Malfite. Né? Meu Deus do que ulti feio. Deu just quase. Boa, Dix. Boa, Dix. Vai matar também? Boa, minha filha. Aí, olha o monstro que eu criei. Olha o monstro aí que eu criei. O monstrinho. Ah, meu. Tudo deu pra ultar. Vixe, tá bom. Tá bom. Vai dizer, vai dizer. Deu teu ulti. Despeço. Deixa pra lá. Vou deixar pra ultar na Dix. Porque a Dix tá forte, gente. Então matou. Já tá lendário. Vixe, meu amor. Vai morrer o Zed. Vai, vai. Tá a cabeçada. Se a turra caiu. Boa, boa. Olha o dano que a cara tá dando. Tá vendo? Tem que fechar logo a força da natureza. Ela vai vir. Vai vira nela. Vai vira nela. Mata ela. Minha burra. Sai daí, meu Deus. Você vai morrer. Não. Ai, não. Meu Deus do céu, Zed. Não precisava, não, disso. Isso é fome, velho. La fome de la fomita. Vai arregar o coração congelado aqui. Cadê andar com o meu monstro? Cadê meu monstinho? Ali meu monstinho. Tem que andar com o monstinho. Os bem chatos começou, né? Como sempre. Toda partida tem os bem chatos. Vamos mostrar como tá. Deixa eu andar com o monstinho. Porque é ela que eu tenho que proteger. Deixa eu ver se eles vão vir por aqui. Vamos, meu filho. Tô com você. Tem um ult. Qualquer coisinha. Eu me mato e você fica vivo. O que importa é você ficar forte. Deixa eu ver se eles vão vir por aqui. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Os caras tão lá. Chegou a Z aqui. Chegou a Kali. Calma. Tô com você. Tô com você. Vixi, eu passei direto. Vai, vai, vai. Tô ultado. Tô ultado. Boa, boa, pô. Vixi. Não vai dar não. Ih, não vai dar não. Mas não vai dar mesmo. Sai, sai, sai. Ai. Sai. Chutou. Boa, Lissi. Ui. Xii. Lissi não. Foi a Kali mesmo que veio. Viu na caça bruta. Vai matar, meu filho? Vai matar ou vai morrer? Sai daí, meu Deus, velho. Tu faz isso não. Não entrega não. Não entrega partida não, velho. Ah, meu Deus do céu. Malfito, se quiser ajudar, se quiser sair do top, né? Pra acompanhar o time e tal. Seu ultimato é muito importante na TF. Principalmente se combar com o meu. Se o ultimato do Malfito for combado com o do Galio, sem condições. Até o Kha'Zix falou. O dragão aqui, ó. E eu vou entrar lá no meio que eu sou muito doido, velho. Cadê ele? O time vai vir? Como é que vai ser? O time vai vir, vai chegar aqui. Então eu tô só... Ah, a Kali aqui. Mata logo a Kali. Bora. Mata logo ela. Mata logo a Kha'Zix, eu tô com você. Vai, meu irmão. Agora você vai ter que matar todo mundo. Tá sozinho, meu filho. Porque eu morri. Talvez se eu morrer a Kha'Zix morre, velho. Não tem condições. Vai, meu filho. Agora você vai matar todo... Vai sair catando geral. Pode sair catando todo mundo. Tá todo mundo na vida baixa. Agora sai, sai, sai. Recua. Sai. Sai, meu filho. Aí, boa. Sai fora, sai fora, sai fora. E vai fazer o dragão com vida baixa. Bora, bora. A gente do cara, a gente do cara. Ajuda o cara a fazer o dragão. Porra, bota o 4. Certo, deixa ela vir, não. Deixa ela ir, não. Pô, dragão, dragão. Boa, isso aí vai ser muito bom pra Jix. Jix agora vai ficar forte, velho. Já tá forte. Imagina agora. Bora, minha filha. Vamos. Vamos, meu monstro. Vamos, meu monstro. Vamos. Galho suporte vai ser doido. Se for bem jogado, o Adesir não morre, não, velho. A não ser que esteja tanto assassino assim, né? Vamos, pega esse red aqui, minha filha. A não ser que esteja tanto assassino aqui. Aí, como o Lee Sin, tem Lee Sin, tem a Kali lá. Aí, fica meio complicado. Eu defendo ela de um, vem o outro. Então, eu tento defender, vem o outro. Aí, é isso. Tudo em outro, tudo em outro. Mas, também, eu não saio de perto dela. Esse é você, velho. Peraí, calma. Deixa eu ficar na frente. Deixa eu ficar na frente. Sai daí. Sai daí, meu filho. Sai daí, sai daí. Quebra o ardo. Boa. Deixa eu ter outro ardo ali, do barão. Vamos derrubar. Derruba esse bílido. Derruba esse bílido. Esse cara tá lá. Vai, vai. Puxa logo. Puxa, puxa, puxa. Vamos, Jixx. Vamos, Jixx. Aí, dá dois tapas aí. Derruba. Caiu, caiu. Pronto, pronto. Vamos derruba a bílido. Vamos pro bílido. Vamos pro bílido. Vem, meu filho. Vem. Sempre grudar, não. Não vou tá. Se ela for... Não, não. Vai, não. Sempre grudar na Jixx. Porque se... Se ela morrer... Vai ser complicado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Se eles vão vir, né. Ah, pode puxar aí, que eu tô aqui. Pode puxar. Tô aqui só na contenção. Só na contenção. Vai, vai. Pode ir. Tem outra. Eu tenho a força da natureza. Eu tenho a River aqui. Recua, recua. Recua. Não vou precisar lutar, não. Vai, vou lutar, não. Se eu lutar, eu vou morrer junto. Ficar junto com a Jixx. Vai, tem uma River de novo. Ela aí, lá quer atacar. Que a gente mata. Tem a torre, velho. Essa é, velho. Pera aí, tem cá, velho. Os milhos. Desespera os milhos. Vai, bata os milhos. Mal feito da vida. A gente tem um Nissi também. Tem um Nissi. Bora, bora, Jixx. Vai, vai, vai. Mata, mata, mata. Tá desausto. Bora, bata, bata, bata. Ixi, tá chegando a todo mundo aqui agora. Calma. Calma que eu tô com você, Jixx. Tô com você, tô com você. Calma, eu tô com você. Eu tô tentando, velho. Eu tô tentando. Bora, bora. Ih, só tem eu e mal feito. Ninguém pra dar dano. Cadê meu time? Meu time, meu Deus, meu time. Vamos, Kha'Zixx. Agora é a hora de você brilhar, mofo. Tá todo mundo miado. Vamos, matou um. Matou outro. Bora, bora. Double kill, triple kill. Quadra, quadra. E aí, boa, 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 boa. Ah, mofo, acabou. Acabou, acabou. Não tem quantos servemais. O cara já tá muito ferre... Ah, sem render, sem render. Bom, aí esse foi o vídeo, né? De hoje. Galho, suporte. Tank, full tank. Sem nenhum item de AP. Na conta principal, né? Então, sobe e desce da gota. De esmeralda pra diamante. Tá meio complicado. Bom, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário aí. Valeu aí. Fui. Fui.